O ano é 2020 e o jovem lutador Dominic Rea se preparava para a luta mais importante de toda a sua vida e talvez o maior desafio que qualquer lutador de MMA poderia sonhar em enfrentar algum dia. Ele estava se preparando para fazer sua primeira disputa pelo cinturão do UFC. Ele era o desafiante e o campeão era ninguém menos do que Jonathan Dwight Jones. Mais conhecido como John Jones. A expectativa, natural por parte da mídia e dos fãs, era de que o Rea seria apenas mais um, que ele não daria nem para o cheiro, seria mais um na pilha de corpos. E não é desmerecendo totalmente o Rea, é porque o adversário dele é um cara que disputou o cinturão 15 vezes durante 10 anos e não perdeu nenhuma. E o Rea, apesar de ser invicto, tinha apenas 12 lutas no cartel. Ele tinha menos lutas na carreira do que o número de cinturões do John Jones. Sem falar que ele não tinha uma grande vitória no currículo. A mais expressiva foi contra Chris Weidman, que era da categoria de baixo e vinha de má fase. Então ninguém esperava muita coisa do Rea. E sinceramente, perder para o John Jones não seria nenhum demérito. Sobreviver aos 25 minutos já seria considerado uma vitória. Não uma vitória no cartel, mas uma vitória moral, por assim dizer. Só que o Rea fez muito mais do que isso. E ao invés de ser mais uma simples vítima, o americano foi uma das lutas mais duras da carreira de John Jones. Botou pressão, acertou o campeão com duros golpes, fez ele recuar. Desde Alexander Gustafson, o John Jones não sofria tanto em uma luta. Mas no final, depois de uma luta extremamente acirrada, Jones conseguiu. Venceu na decisão dos juízes e defendeu seu cinturão mais uma vez. Mas ainda assim, o Rea caiu de pé. Quase venceu o maior lutador de todos os tempos e saiu da luta com muita moral. Parecia até que tinha vencido. Na verdade, na opinião de muita gente, quem deveria ter vencido a luta na pontuação dos juízes era o próprio Dominic Rea. Inclusive, Dana White, presidente do UFC, pontuou a luta a favor do Rea. E a partir daí, todo mundo passou a acreditar que o Rea era o futuro da categoria. Que era só questão de tempo até ele conquistar o cinturão e ser o novo rei dos meios pesados. E cá estamos nós, apenas dois anos depois da luta contra o John Jones. E o Dominic Rea atualmente vem de quatro derrotas seguidas. Três por nocaute. Ele não vence um único round sequer desde a luta contra o John Jones. Em apenas dois anos, Dominic Rea foi de futuro da categoria, quase campeão, diante do maior de todos os tempos, para um quase demitido do UFC com quatro derrotas seguidas. E aí, claro, vem a pergunta. O que é que aconteceu aqui? O que é que houve com o Dominic Rea? E muita gente coloca a culpa na conta do John Jones. Que, de alguma forma, essa derrota pro Jones acabou afetando psicologicamente ou fisicamente o Dominic Rea. E isso acontece porque existe um paralelo curioso aqui. Que todos os três adversários que mais deram trabalho pro John Jones acabaram embarcando em uma grande má fase depois dessa derrota. Tanto Alexander Gustafsson, como Thiago Marreta e Dominic Rea viveram a pior fase de suas respectivas carreiras depois da derrota pro John Jones. Mas e aí, será que foi realmente o John Jones que arruinou a carreira do Dominic Rea? Bom, eu vou explicar agora pra vocês o que realmente aconteceu. E o que eu vou falar aqui vem do próprio Dominic Rea, que gravou uma reportagem pra ESPN no ano passado e explicou mais ou menos o motivo de todas essas derrotas acontecerem. Nessa reportagem, o Rea abriu o coração e revelou que logo após a luta contra o John Jones, ele acabou sofrendo de depressão. Mas calma, ele não sofreu depressão por causa da derrota pro John Jones. Na verdade, depois dessa luta, uma série de coisas negativas aconteceram na vida do americano, após o início da pandemia. Rea contou que o seu pai acabou contraindo a Covid-19 e ficou internado no hospital, respirando através de aparelhos. E o pior de tudo é que isso foi no auge do lockdown. Ou seja, ele não podia sair de casa pra visitar o seu pai e muito menos a sua família. E nesse momento que ele ficou trancafiado dentro de casa, com seu pai internado, quase morrendo, ele contou que a depressão começou a surgir. Rea disse que começou a ter sérias dúvidas sobre si mesmo, sobre suas habilidades, seu potencial, ficava se questionando se ele era realmente tudo aquilo como lutador. E nessa época, o John Jones tinha anunciado que ia subir de categoria, ia pros pesos pesados. Então o cinturão dos meios pesados ficou vago. E o UFC escalou Dominic Rea e Ian Blachowicz pra disputar o novo cinturão, pra ver quem vai ser o novo campeão dos meios pesados. E nessa hora, o Rea acreditava que conquistar o cinturão seria a sua redenção, que assim lhe provaria ao mundo que ele era, sim, um grande lutador. E é aí que vem o problema, segundo o próprio Rea, porque ele tava lutando mais pra impressionar as pessoas do que pelo próprio sonho de se tornar campeão. Ele tava lutando pelos outros, e não por si mesmo. E sem estar 100% psicologicamente, Dominic Rea foi enfrentar Ian Blachowicz e tomou um verdadeiro baile. Com a postura totalmente diferente de sua luta contra Jones, o americano foi facilmente nocauteado pelo polonês, perdendo a chance de ser campeão mundial. E aí, depois dessa derrota, o Rea desabou. E foi aí que ele buscou ajuda psiquiátrica. E aparentemente recuperado, o Rea foi escalado pra enfrentar Riri Prohaska, que hoje é o campeão da categoria, e foi brutalmente nocauteado pelo tcheco. Depois disso, o Rea só voltou a lutar agora, em novembro de 2022, contra o também americano Ryan Spann. E convenhamos, o Ryan Spann não é um lutador brilhante, ele não é grande coisa nessa categoria. De longe, ele é um nível de adversário bem inferior a todas as outras lutas do Dominic Reis. E mesmo assim, Reis foi novamente nocauteado, dessa vez em apenas dois minutos de luta. Sinceramente, pessoal, eu acho que Reis não tá 100% recuperado dessa depressão. E os resultados negativos de suas últimas lutas devem ter deixado ele ainda mais desmotivado, sem dar tudo de si ao esporte. E como vocês sabem, MMA é uma corrida constante, tanto dentro como fora do octógono. Você precisa se manter motivado, você precisa se manter sempre em alto nível. E no momento em que você passa a não treinar tanto ou mais do que a concorrência, você acaba ficando pra trás. E acho que é isso que acontece com Reis. Ele ficou pra trás, perdeu a motivação, perdeu o ímpeto. E dá pra ver que, do ponto de vista técnico, ele também regrediu na última luta. Ryan Spann, que não é grande coisa, tava bem mais rápido do que o Reis na luta. Eles não pareciam estar na mesma velocidade. A sorte do Reis é que ele ainda tem 32 anos de idade, então ainda tem tempo ao seu favor. Mas pra sair dessa situação, ele vai ter que fazer uma grande mudança na sua carreira. Pra começar, ele deveria sair do UFC. Deixa o UFC, compete em outra organização, nível de competição mais baixo. Daí talvez consiga algumas vitórias e recobra aquela vontade, aquela fome de competir, aquela fome de treinar, de ser o melhor do mundo. E quem sabe, conseguindo boas vitórias em outras organizações, ele ainda consiga voltar pro UFC. Vale lembrar que Brandon Moreno já foi demitido do UFC e depois de alguns anos competindo em outras organizações, ele voltou e se tornou campeão. Rob Lawler também. Então ainda dá tempo do Dominic Rea salvar a sua carreira. Mas por enquanto, nesse momento, eu acredito que ele não pertence mais ao nível de competição do UFC. Pelo menos, por enquanto. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.